Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a nossa aula do dia 7 de junho, aula 77, numa segunda-feira. A área de hoje é linguagens e o tema pontos africanos. O que será que está vindo por aí? Olha o nosso calendário. Na nossa sequência, hoje já é dia 7, o sétimo dia do mês de junho e segundo dia da semana. Vamos lá. Nós vamos fazer uma viagem pela tradição oral das narrativas africanas. Vocês lembram, né, o que são as narrativas? Que são textos curtos, recheados de tradição. Isso mesmo. E hoje nós vamos viajar pelos contos, os contos africanos. E nós escolhemos, para nos deliciarmos nessa viagem, o Pequeno Príncipe Preto. Mas antes de falar sobre ele, a própria queria saber se vocês conhecem esse aqui. Esse aqui é de Antoine de Saint-Pérez, o Pequeno Príncipe. Esse aqui é muito conhecido. Tem filme, tem desenho e o livro. E olha só. O livro, ele mostra para a gente um mundo pequeno, com um rapazinho que ele é o príncipe do seu planeta. Ele está no espaço, ó, as estrelas. E, além disso, nós temos o nome do autor. E temos aqui uma coisa interessante. A maioria dos livros, eles são ilustrados, os desenhos, por um ilustrador. Então, nesse aqui, deixa eu pegar um desenho bem legal aqui. Os desenhos, as gravuras que tem no livro, eles são do próprio autor. Foi o escritor do livro quem fez os desenhos todos aquarelados. Sabe o que é desenho aquarelado? Aquele que a gente pinta de aquarela. É uma técnica muito antiga e muito rica de cultura. Olha só. Até as ilustrações, foi esse superê que criou. Bom, na história do Pequeno Príncipe, ele cuida do seu planeta sozinho, da sua rosa. E ele tem o maior cuidado com o seu planeta, para não deixar que um tipo de árvore especial cresça. Porque ela é muito grande e poderia rachar o seu planeta. E ele vaga, ele passeia por lugares bem distantes, por mundos novos, pegando carona nas estrelas cadentes. E agora, nós vamos para um conto africano de um escritor brasileiro que, inspirado nas aventuras do Pequeno Príncipe, criou o Pequeno Príncipe Preto. Vamos lá? O planeta do Pequeno Príncipe Preto Em um minúsculo planeta, mora um menino preto com uma árvore baobá. O menino gosta muito de regar a baobá, que é a sua única companheira. Escutando, mas não conseguem me ver. Estou atrás do tronco de uma árvore, da baobá. É uma árvore linda, imensa e gigante. Estou de braços abertos, tentando envolvê-la. Mas não consigo. Precisaria de duas, três, quatro, de muita gente. Abraçar a baobá é uma troca de força, de energia. Sabe quando a bateria fica fraca? Então, eu venho aqui e recarrego. Ah, já ia esquecendo. Eu sou o príncipe desse planeta. A baobá disse que sou o Pequeno Príncipe. E ela é a Grande Princesa. Esse planeta é tão pequeno, que só cabemos nós dois. Aqui. Em breve seremos três. Comparando com um planeta chamado Terra, aqui é tão pequeno, que parece um grão de areia. Existem outros planetas espalhados por esse infinito universo. Conheço alguns. Mas o meu sonho é conhecer todos, um a um. Saber quem mora nesses lugares e o que fazem. Enquanto faço isso, deixo a semente da baobá. Porque quero espalhar por aí o que tenho de mais precioso. Ela e o Ubuntu. Foi uma promessa que fiz para a baobá. Mas para sair daqui, preciso aproveitar as ventanias. Que só aparecem de vez em quando. Então, quando elas aparecem, eu saio voando e voando. Eu não sei quem veio primeiro. O planeta ou a baobá? Ela é uma árvore sagrada, milenar. Está há tanto tempo aqui. A baobá gosta de solo seco. Mas eu rego ela todos os dias com água morna. Não gosto de ver ninguém com sede. As amizades também devem ser regadas todos os dias. Mas nem com muita água, nem com pouca água. Deixe-me contar um segredo. Uma vez por ano, em uma única noite, nasce uma solitária flor para baixo. É a baobá. E a baobá explode de vida e alegria. A flor dura poucas horas. E fede igual carniça. Mas é linda demais. Eu acho engraçado. Porque a baobá é ao contrário. Os galhos são secos para cima. Parecem raízes. E as folhas só brotam quando chove. Parece até que caiu do céu de ponta cabeça. Eu devo tanto a baobá, sabe? Sabedoria é comida que nos alimenta. Existe uma coisa chamada ancestralidade. Antes dessa árvore aqui, existiu outra árvore. Antes existiu outra. Outra árvore. Mais uma outra. Outra e outra. Antes de mim, vieram meus pais. Os meus avós. Os meus bisavós. Os meus tataravós. E os meus tatataravós. Todos eram reis e rainhas. Como pode existir o hoje se você não conhece o seu passado, a sua origem, as suas características? É assim que a gente conhece a nossa ancestralidade. Isso é sabedoria e ancestralidade. A minha pele é da cor desse solo. Quando eu rego, fica mais escura. Cor de chocolate, de café quentinho. As cores são diferentes, iguais aos lápis de cor. Tem gente que fala que existe um lápis cor de pele. Como assim? A pele pode ter tantos tons Eu sou negro. Um pouco mais claro que alguns negros. E um pouco mais escuro que outros. É como a cor verde. Tem verde escuro e verde claro. Mas nenhum dos dois deixa de ser verde. Eu gosto tanto da minha cor e dos meus traços. Minha boca é grande e carnuda. Imagine só o meu sorriso é simpático e bonito. Eu tenho um nariz de batata. Aliás, adoro batata e adoro o meu nariz. Os meus olhos são escuros como a noite. Também existem olhos claros. mas gosto dos meus olhos como eles são. Porque são meus. Meu cabelo não é ruim. Ele não faz mal a ninguém. Antes, eu cortava o meu cabelo bem baixinho. mas agora estou deixando ele crescer. Quero que fique para cima igual aos galhos da baobá. Vai crescer, 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 crescer. Vai ficar forte, brilhoso, volumoso. Olha para o céu. Ele será o limite. É isso, crianças. Agora a gente se encontra em um próximo momento com uma outra história. E a gente vai acompanhar os passos desse pequeno príncipe que tem muita história para contar. Beijos. Professora Verônica Santos. E aí, meus amores, gostaram da história do pequeno príncipe preto? É. E nós temos duas versões. Nós também temos um pequeno príncipe preto para as crianças pequenininhas. É o pequeno príncipe preto para os pequenos. O livro é todo recheado de figuras e de poeminhas. Muito lindo. Vamos continuar a nossa aula. Olha só. Os contos africanos. Nas nossas últimas aulas de linguagem, nós estudamos sobre contos de fadas. E entendemos que naquelas narrativas curtas, ricas de personagens misteriosos, fantásticos, com poderes mágicos, onde tinha a presença de pessoas, de seres humanos, todos eles tinham um ensinamento dentro da sua história. A mesma coisa com os contos africanos. A diferença é que nos contos que nós estudamos, todos os príncipes, todas as princesas, eles eram de pele clara e nos contos africanos, lá na África, os reis, as rainhas, o povo, todo. Ele é feito e às vezes nos contos de fadas nós não vemos isso. Nós sempre vemos os príncipes assim. E os contos africanos e os escritores brasileiros que têm trazido essa cultura africana de volta para que a gente possa conhecê-la melhor, têm colocado isso bem em destaque. Porque antes dos africanos serem trazidos para o Brasil, lá na tribo, na aldeia onde eles moravam, eles não só eram guerreiros e eles não só eram moradores. Muitos eram príncipes e princesas. Entendeu? Então vamos conhecer um pouco mais sobre os contos africanos. Vamos lá. Os contos africanos, assim como os nossos contos, eles são muito importantes, pois são uma forma de manter viva a cultura, a sabedoria, os princípios de um povo, entendeu? E preserva a cultura através desses contos que são passados de boca em boca. São narrativas curtas, de linguagem simples, cheias de ensinamento, que exaltam a memória daquela cultura. No vídeo, quando a professora fala sobre o livro do Pequeno Príncipe Preto, fala que ele traz a cultura dos seus avós, bisavós, tataravós, tataratataratataratataratataratataravós, ou seja, traz a história do seu povo de muito tempo atrás. Incrível é que é contado da mesma forma, geração em geração, e isso sem ser escrito, ó, todo de tradição oral, como o nosso folclore, como as parlendas, as adivinhas, as cantigas de roda. Hoje nós temos muita coisa escrita, mas até chegar no escrito, tudo era falado, isso mesmo. Vamos lá. Aqui a Pró trouxe a capa, uma das capas de O Pequeno Príncipe, e eu trouxe O Pequeno Príncipe Preto para pequenos. O Pequeno Príncipe Preto para a faixa etária de vocês, porque livro é dividido em faixa etária, faixa etária é a sua idade, é aquele laranja, muito bonito. Esse aqui estava bem mais destacado, e a Pró quer mostrar que os elementos da capa do livro estão presentes nas duas ilustrações que a Pró trouxe para você. Olha só, o título dos livros, O nome do autor. No caso do livro de Rodrigo França, que é um autor brasileiro, escritor dos dois livros, O Pequeno Príncipe Preto e O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, ele contou com a ajuda de uma pessoa muito especial, a ilustradora Juliana Barbosa Pedreira. E olha só, aqui no livro do Pequeno Príncipe, não tem o ilustrador. Como a Pró mostrou para vocês, todos os desenhos que tem no livro foi o próprio autor quem pintou na tela. Tem o nome da editora, a editora Mova Fronteira, tá vendo? Aqui, ó, tem o tradutor. Por que o tradutor pro Elida? Porque o autor de O Pequeno Príncipe, ele era francês. E o texto original, o livro original, está todo naquela língua, está todo em francês. E precisou contar com a ajuda de um tradutor, ou seja, a pessoa que consegue colocar um escrito ou uma tradição oral nenhuma língua que seja entendida por outros povos. Transforma do inglês para o português, do inglês para o francês, para que todos possam fazer uma boa leitura e viajar no mundo da imaginação. Aqui, o Pequeno Príncipe Preto, de Marcelo, de Rodrigo, França, ele é brasileiro, foi escrito, a linguagem, os personagens, tudo conta referenciando a cultura africana, mas aqui no Brasil. E o Pequeno Príncipe, como a Pró já disse agora para vocês, foi escrito mostrando muito da cultura da França. Qual é o título do primeiro conto? O Pequeno Príncipe, certo? Isso. E o título do segundo? O Pequeno Príncipe Preto. Marcelo Serrava tem um poema muito bonito que fala sobre o Pequeno Príncipe. Diz que o Pequeno Príncipe quando chegou montado no seu cavalo preto, preta também era sua cor. As pessoas ficaram espantadas. Por quê? Porque nos contos os príncipes geralmente são brancos, dos cabelos lisos, dos cabelos encaracolados e eles não conheciam nenhum príncipe como o Pequeno Príncipe Preto. O que Rodrigo França quis nos ensinar com esses livros? Rodrigo França ele quis que nós os leitores as pessoas que vão pegar o livro para ler nós vamos conhecer e valorizar a cultura africana combater o racismo saber que existiu uma história antes da nossa e que deve ter continuidade saber que existiu uma história antes da nossa vou voltar lá na fala do Pequeno Príncipe Preto porque essa história era contada pelos meus avós os meus bisavós os meus tataravós a história que é contada por você pela sua vida hoje e nós já estudamos isso bastante na nossa linha do tempo mostra que a nossa história está ligada a história de uma outra pessoa a história da nossa família e as histórias vão ser passadas de geração em geração os costumes também as tradições formas de cozinhar música tudo isso é passado dentro da família e Rodrigo França ele quis muito mostrar isso que a história do Pequeno Príncipe Preto tem uma história enorme e muito rica antes de ser contada essa história agora para que você olhe bem direitinho para essas duas imagens um é o Pequeno Príncipe de Exupery e o segundo é o Pequeno Príncipe Preto de Rodrigo França e aí no bate-papo isso mesmo é você que vai responder coloca aí no bate-papo quais são as características dos personagens dos dois contos aí você vai colocar um e dois e vai colocar as características dos personagens tá bom depois eu vou lá dar uma conferida para ver quem colocou nós herdamos muito muitas coisas da cultura africana nós vamos além de instrumentos musicais além de dança além de religiosidade nós herdamos muitas palavras da língua africana e no livro no livro o pequeno príncipe preto Rodrigo França apresenta duas palavras para a gente Baobá e Ubuntu Baobá é essa árvore aí e aqui no Brasil existem duas cidades que tem a Baobá em Recife e em Brasília lá no Distrito Federal pois é alguém trouxe lá na época em que ainda existiam as pessoas escravizadas aqui no Brasil e eles plantaram Baobá aqui olha que interessante e Baobá ela é assim no conto o pequeno príncipe preto fala que Baobá parece que está invertido com as raízes para cima e a sua copa frondosa enterrada no chão olha como ela é interessante né pois é essa parte bem fofinha dela bem gordinha é cheia de água olha é uma planta africana de galhos secos de caule suculento e segundo o pequeno príncipe preto as flores fedem a carniça ubuntu 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 é uma palavra que para nós traduzido na nossa língua é uma frase ubuntu lá na África que é só uma palavra é uma atitude é uma prática diária e a tradução para o nosso português brasileiro é eu sou porque nós somos isso significa que a gente tem que ver no outro a sua humanidade que ninguém pode fazer ou chegar a algum lugar ou ser um alguém melhor sozinho nós só conseguimos só conquistamos e só vencemos se formos todos juntos entendeu isso é uma prática diária que nós precisamos rever as formas de pensar e começar a praticar o Ubuntu conhecendo o pequeno príncipe preto você gostaria de conhecê-lo eu também pois é aí é uma ilustração onde mostra o pequeno planeta aonde o pequeno príncipe preto vivia e que ele cuidava com todo carinho aqui é o poema que a Pró falou de Marcelo Serralva esse poema está naquele livro o pequeno príncipe preto para os pequenos o pequeno príncipe chegou montado em seu cavalo preto preta também era sua cor cor de menino perfeito mas é claro que alguém estranhou pois nas histórias que ouvimos os príncipes tem outra cor não a cor deste menino aqui o pequeno príncipe respondeu do lugar de onde venham os príncipes são todos pretos reis rainhas todo o reino e aqui pelo que vejo tem tanta gente pretinha vou procurar uma princesa e fazer dela rainha para que um dia as histórias possam ter cor diferente uma que também é bela uma que traduz a gente poema lindo né pois é quando o pequeno príncipe chegou em determinado lugar causou espanto porque as pessoas não conheciam um príncipe preto e ele foi explicar que aonde ele vive isso é uma coisa muito comum então esse que é pra leu agora você lembra o título dele eu vou voltar rapidinho pra dar uma chance pra você ok olha só viu pronto agora responde pra mim qual é o título do texto isso o pequeno príncipe preto mas não o conto esse é o poema que está dentro do livro de rodrigo francesa e o autor o autor marcelo serralva qual era o transporte do pequeno príncipe geralmente os príncipes nos pontos de pavos tem um cavalo branco ou uma carruagem e nesse poema qual é sim muito bem um cavalo preto isso aí agora por que as pessoas estranharam a cor do pequeno príncipe isso estranhou porque ele é preto e nos pontos de pavos tinha o que isso então as pessoas estavam acostumadas a só verem conhecerem e encontrarem os príncipes de pele clara o que que o príncipe ensina as pessoas nesse poema você sabe lembra que todo texto tem alguma coisa muito importante pra ensinar pra gente nesse poema quando as pessoas estranharam a cor do pequeno príncipe ele explicou algo o que que ele queria ensinar para as pessoas e isso muito bem que lá no lugar de onde ele vem todos os reis e as rainhas o povo do reino são pretos e que isso é uma coisa muito comum o que o príncipe percebeu nessa terra onde ele chegou isso que existe muita gente preta também e que ele irá buscar uma princesa e fará dela a sua rainha mas assim o pequeno príncipe ele não só queria casar ele tinha uma intenção a intenção do pequeno príncipe procurar uma princesa para fazer dela sua rainha era de realizar algo grande o que que ele queria realizar fazendo isso isso mesmo ele queria e ele quer que um dia existam muitas histórias com príncipes e princesas todos pretos que tal você pesquisar sobre reis e rainhas da África lá do passado porque a gente só ouve falar daqueles que a gente tem na história do Brasil tipo Dom Pedro I o pai dele a mãe dele a avó dele a gente conhece a rainha da Inglaterra e que tal a gente fazer uma pesquisa a gente procurar os reis e as rainhas da África do passado será que ainda existe reis e rainhas lá na África nos dias de hoje e aí gente e sobre os contos africanos e compartilhar com os colegas e professores olha que ideia legal a gente procurar saber como eram e quantos eram os reis e rainhas da África antigamente se tem nos dias de hoje olha e pesquisar também contos africanos e mandar para os colegas e as professoras olha que ideia legal pois é o pequeno príncipe preto tem muita coisa para viver e tem muita coisa para ensinar para a gente então capricha aí na sua tarefinha e até a próxima aula tchau 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 tchau